Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Sincronizando. Sente só a gambiarra pra ver se o som fica melhor agora. Fiz uma gambiarra com fone de ouvido pra ter um microfone pro vídeo. Melhorar essa porra desse áudio. Eu espero que esteja captando bem, bem mais do que antes. Deixar assim. Assim é foda, né? É vou deixar assim mesmo. Com esse fio balançando na frente. Pensei que ia chover hoje. Ela vai em 300. Ansiedade é muito ruim. Não sei nem por que eu lembrei disso agora nesse exato momento. Mudança de assunto constante. Ansiedade pra mim é muito mais ruim que medo. Porque a ansiedade, ao mesmo tempo, você fica ansioso e também vem junto o medo. E o medo faz tremer as pernas. O que que eu tô falando? Eu estou um pouco nervoso. Não nervoso de raiva. Nervoso de... Também não é de preocupação. Minha voz tá ruim. Minha garganta tá arranhando. Tá esquisito. Tô ficando meio rouco hoje. Tá seco a garganta. Tá ruim. Eu digo nervosismo que eu tinha falado agora. Sobre ansiedade. Porque esse nervosismo que eu falo. E você fica ansioso. Ficar um pouco tenso. É porque eu preciso... Deixa parar lá essa história. Tô falando merda até mais um. É que eu não tô muito legal. Eu estou um pouco estranho. Talvez porque um cara me buzinou. Um cara buzinou não por só buzinar. Buzinou por raiva. Ontem. Aí eu fiquei um pouco meio tenso. Não fiquei com raiva. Na verdade eu fiquei um pouco tenso. Me deu a impressão que o cara queria me matar. Agora o porquê do cara buzinar eu não sei. Mas buzinou. Mais uma vez falando coisas sem nexo. Hoje é domingo. E agora já são sete horas da noite. Eu praticamente não sei o que estou fazendo nesse exato momento. Não sei mesmo. É que eu precisava fazer um negócio. Mas... Sabe como é que é, né? Sempre andando à toa. Sem destino nenhum. Porque eu sou assim. Eu preciso abotoar a manga da camisa. Tá aberto. Aí eu fico me sentindo mal. Por exemplo, esse carro ultrapassando onde não dá pra ultrapassar. Caralho. Tomar no cu. Poços de caudas. Nas mãos de Deus. E ultrapassando aqui do lado esquerdo. Já não bastava esse suporte estar chamando a atenção das pessoas de fora. Agora mais com essa fiação branca. Ainda mais branco. Agora mais com esse cabo de fone de ouvido todo entrelaçado aqui. É bem capaz de alguém ver e falar. Esse cara está armando alguma coisa. Mas eu não estou armando nada. A mente das pessoas são todas maliciosas. Maliciosos. O que é que ele está falando de novo? Assuntos aleatórios e muitos bizarros. Gerdal. Antes era o quê? Clabin. Aí depois muda pra um, muda pra outro. Agora é Gerdal. Olha o banheiro aqui. Eu não sei como chamam esses banheiros. É banheiro. Olha o pivete. Olha o outro. Olha os dois empurrando a magrana. Olha o outro prédio sendo construído no meio do mato. Aqui. Estacione aqui. Aonde? Nossa, que belo estacionamento. Aqui é cheio de prédios. Os caras fazem o prédio ali. Acho que eu já tinha falado isso antes. Mas deixa pra lá essa história também. Eu não estou muito à vontade. Eu estou um pouco nervoso mesmo. É ruim quando a gente fica assim. Eu não gosto disso. Era hora que o céu estava fechando. Já estava dando... Já estava fazendo barulho no céu aí. Estava escuro. Só escureceu mesmo. Só fechou o tempo. Eu não estou nem afim de ficar parando nos faróis. O semáforo. Porque eu não estou me sentindo bem. Então, isso que eu falo. Eu acho que eu tenho fobia social. Na verdade, não sei se é fobia social. Eu acho que eu sou um antissocial. Está mais pra esse lado. Porque medo em si eu não tenho das pessoas. Eu tenho raiva delas. A maioria. Porque a maioria, você sabe o que é. Filha da... São todos. Olha, esses prédios. Eu não tinha antes também, não. A gente mal passa três meses numa rua. Quando você menos persegue, já tem 300 prédios construídos em terrenos que estavam abandonados. Olha, tem tantas pessoas aqui em volta. E as pessoas são capazes de conseguir me enxergar. A traseira do Fiesta afundada. Mas que bela socada, hein, mano? Ponte Padre James. Murphy? Murphy não. Murphy é ruim. Ai, quem está ligando, porra? Mano, ligana agora pra mim, velho. Porra, vou ter que ir, já volto já, peraí.